Mala Bincelas e Arreio Fazendo a pegada na feira aqui Hoje não armou a tenda, mas Putou aqui pra levar um solzinho aqui Porque de vez em quando cai aquela chuva, né? Aí nos interiores, em todo o interior Nosso compadre tá Cachoeirinha Tá lá em Caruaru Aqui em abril também Sempre tá em toda... toda a feira ele tá Toda a feira Da Vaquerama Ele tá junto e misturado e pegado Aqui você encontra tudo pro seu animal Tudo pro homem do campo Aí vendendo aqui, não vou atrapalhar Fica junto aqui do nosso compadre Compadre Malabim Malabim, Celas e Arreio Bom dia, meu compadre, tudo jóia? Bom dia, bom dia mesmo Hoje tem zoada, mas dá pra trabalhar Não, hoje é aqui o nosso amigo Jardel Aqui é candidato a... Pré-candidato, né? Candidato a vereador aqui Aí tá fazendo a... A sua campanha aí, é Mas a gente tá pegado aqui, viu? Junto com os amigos Junto e misturado E hoje a gente tá no chão aí, ó Tá no chão É, tá assim É Tudo bonitinho aí Pra ficar mais fácil pra vaqueirama Comprar Aí quem quiser comprar em grosso Quem quiser comprar em grosso ou no varejo É só entrar em contato aqui, viu? É, 99 DDD 81, né? 9-9-8-9-25-25 Falar com o Malabim do Zarreio, Aninha, viu? Levando que o cartãozinho vai aparecer O cartãozinho vai aparecer no cantinho do vídeo aí E dê um like aí no canal do amigo aí Que ele é topado, viu? Ele é diferente dos iguais E um alô aí pra seu Antônio, o rei das castanhas aí Um alô pra seu Antônio, o rei das castanhas Que tá assistindo o nosso canal E com o padre Robson lá em Brasília também Com o padre Wagner Mota, com o padre Cícero E toda a turma Com o padre Maranhão, Ronaldo Lá em Campinas e isso aí Se for dizer todo mundo Eu vou sair daqui de noite É, é isso aí Valeu, tamo junto Valeu, abraçaninha Olha aí, show de bola aqui Vem-se embora pra cá comprar Nosso compadre tá em Cachoeirinha Tá em Caruaru Tá em todo canto ele tá Principalmente aqui Aqui em Abrei Lima Tenda da Bruta Na Feira de Cavalo E Animais de Abrei Lima Canal Melhor do Nordeste Fazendo a pegada Chegar junto aqui, ó Tudo com Acessório pra toda a vaquerama Olha aí Isso aí personalizado Pra aquela cavalgada Aquele passeio massa Olha aí Botinas aqui Bruta Olha aí Quem quiser entrar Lá no Instagram é Bruta Arroba Bruta Underline Off Obrigada a você Amém O endereço aí é esse E vamos chegar junto aqui Aqui tem promoção de bota Viu Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Alice Tudo joia Tudo joia Tudo joia Oi Vinha fazer a visita Bom dia Bom dia Bom dia na feira Procurar onde tem o melhor É aqui Na Bruta é aqui mesmo Mandar um abraço pra sua família Não precisa não Valeu Abraço pra vocês Tudo de bom Boas compras E vamos embora Seguindo Com a bruta Da nossa amiga Alice É isso aí Alice Vai no sábado graças a Deus Vai no sábado graças a Deus E... E aí? Na correria né Oxe, com certeza Agora é só pra frente Demorei a voltar Mas agora eu voltei Viu Voltei E precisando de bota Sabo onde encontrar Botinas é aqui Na Bruta Na promoção tem Ainda tem Botas na promoção Ainda tem algumas numerações Porque a gente tá zerando estoque Mas sabe que precisando de bota Na Bruta encontra Viu? Valeu Obrigado Sinival Novo telefone Porém estamos ainda atualizando O online Como eu falei né Pra ficar tudo certinho Tudo ok 8551 6574 Durante a semana A gente não tá conseguindo Funcionar o online ainda Tá só no sábado na feira Mas a gente tá já organizando tudo Pra ficar tudo ok Beleza? Obrigada Sinival Valeu Obrigado também E logo o cartãozinho Vai aparecer No cantinho da tela Pra você confirmar E fazer Aquele pedido É isso aí Olha aqui Tem tudo pra Pra você sair daqui Personalizado Olha a promoção aí Das botas Todo tamanho tem aqui Masculino e feminino Olha ali Promoção Aqui na tenda da Bruta Com Alice Flávia Olha aí Olha a Flávia aqui Bom dia Flávia Bom dia Sinival Flávia tá molhando a garganta né Flávia? Molhando a garganta com a coquinha Porque o tempo tá quente né? É isso aí Valeu Tamo junto Abraço pra vocês Selaria móvel MB do nosso Compadre Guga Na feira de cavalo e animais De Abrelima Nessa manhã Nessa manhã De sábado Dia 24 de agosto 2024 Olha aí E a zoada aqui tá grande Viu? Pessoal Negócio de eleição Aí aqui é assim Vamos seguindo Vamos seguindo E mostrar o que tem de bom Aqui na feira Bom dia meu patrão Bom dia meu compadre Bom dia meu irmão Como é que o senhor tá? Tá bem? Tudo jóia Tava suadinho na feira Mas tá atrapalhando um pouquinho Mas dá pra seguir Começou né? É o tempo né? É o tempo Tudo tem seu tempo É o tempo deles Vamos respeitar né? Quem quiser comprar uma cela Vem aqui no nosso compadre Guga Celas e Arreio Celaria móvel MB né? Isso aí Isso aí Quem quiser adquirir aí Sua cela de passeio De manga larga De cachoeirinha Seus Arreios Entre em contato aí com a gente Se não tiver aqui A seu dispor A gente É só encomendar que a gente traz Lembrando também Personaliza né? Personaliza da forma Que o cliente quer Esse daqui acabou de comprar Olha aí Acabou de comprar Olha aí Acabou de comprar Uma cela aqui E vai personalizar Vai sair daqui Personalizada né? Já tá saindo Olha aí Personalizado Olha aí Coisa linda né? Olha aí Coisa linda Show de bola Diferença Top da galáxia É só pedir E sair personalizado Do jeito que você quer Da forma que o cliente quiser Da forma que o cliente quiser A gente personaliza E o telefone de contato Vai aparecer no cantinho da tela lá Com a logomarca do nosso patrão Justamente Justamente E entre em contato É 819-988-6913 E tem o Instagram também Guga Ribeiro Underline 07 Olha aí É só entrar no Instagram Guga Ribeiro Underline 07 07 Olha aí Valeu Guga Valeu Um forte abraço E tamo junto Olha aí Coisa boa tem aqui Toda ferramenta Pro seu animal Tem aqui Embocadura Freio Show de bola Vem simbora pra cá Celaria móvel É o MB Fazenda Pegada Aí Silvio vendendo Água né E vendendo também Cafézinho aqui na feira Ele vai mandar um alô Pra toda a turma Pra família De lá de Buenos Aires né Padre Liel Melo E Danzefinha A fazendeira Lá do Lago Do Oqueiro Pra tua mãe também né Pra minha mãe querida Valeu Silvio Um forte abraço Tamo junto Um forte abraço Pra toda a turma Pra família De Buenos Aires É isso aí Olha aí Seguidor do canal E também vendendo Aqui na feira Nosso compadre Silvio E o patrão Vai comprar água né Meu patrão É meu amigo Vamos comprar água Porque o tempo Tá quente viu Tá quente Olha aí Ajudando nosso patrão Nosso compadre Silvio Valeu Tamo junto Aqui assim na feira Aproveita Vai dando joinha né Pra fortalecer O nosso canal Deixa o like Deixa o like Na feira Nosso compadre Lacerda Lacerda Celas de Arreio Bom dia meu compadre Bom dia meu amigo Bom dia Feira como sempre Abençoada Voltando pra feira Tinha duas semanas Que eu não vinha Mas tô de volta E vamos simbora Tudo de Arreio Pro Vaqueiro Pra Vaqueira E hoje a gente tá Abaixecido de ração 100% Então venha simbora Belíssimas Celas aqui ó Na promoção A gente trabalha Com todo tipo de cartão Divide mais de 10 vezes Vamos simbora Lembrando A fazendinha hoje Tá todinha aqui Viu Ele vai entrar ali Vai mostrar os pôneis Todos os nossos Mini animais Estão aqui E hoje a gente tá Indo fazer um evento Jaboatão E domingo Tem a cavalgada De meus amigos Ronaldo e Lucas São José da Crua Grande Área do Mestre Lacerda não poderia faltar Então Lacerda Ceras é isso Junto com a fazendinha Fazendo a diferença Do seu evento Logo mais vai ter Um cartãozinho na tela Da fazendinha E da Lacerda Sigam lá o canal Melhor do Nordeste Dê um joiazinho Dê um likezinho E vamos simbora Filho de abril ao palco Um abraço E que Deus abençoe a todos Só para não esquecer 81-984-36-9036 E nas redes sociais Lacerda Celas e aí TikTok, Facebook Instagram E Kikawai Vamos simbora Tamo junto Valeu meu compadre Tamo junto Um forte abraço Boas vendas É isso aí Vamos que vamos Aqui você encontra tudo Em arreio Em cela Em ração também Olha aí Show de bola Vamos dar um giro lá dentro Lacerda Celas e arreio Isso é bonitão Esse é show de bola Lindo, lindo, lindo Esse é topado Manso perdido Esse é o pônei Show de bola Aqui na feira Aí quem quiser passear Com o pônei Quem quiser passear Com o pônei Pode vir aqui também Aqui na feira Quem quiser vir A gente não traz sempre Porque é muito complicado Para a gente estar trazendo Com a carroça Com tudo Mas quando tem evento Quando tem eventos A gente aproveita o embalo Traz para a feira E viaja Que é no caso Hoje, né Então aqui na feira Quem quiser vir Pode vir Dar um passeio de pônei Aqui A gente está aqui na feira Hoje Até mais ou menos Doze e meia E querendo contratar A Lacerda Como eu disse A Lacerda Celas da rede TikTok, Facebook Instagram Oitenta e um Nove, oito, quatro, três, meia Noventa, três, meia Nossos pônei Todos são mansos Para criança Todos A gente tem vários tamanhos Para pegar uma criança Maiorzinha Mais fortezinha E temos também pônezinho Que a gente vai mostrar ali Agora com setenta e cinco centímetros Vamos embora Valeu, meu compadre Olha aí Show de bola Quem quiser fazer Aquele passeio de pônei Trazer a criançada Fala com Lacerda Lacerda, Celas e Arreio Olha aí Show de bola Esse aí Olha aí Todo manso perdido Show de bola Esse são os pontos Do nosso compadre Lacerda, Celas e Arreio Quem quiser fazer Aquele passeio bacana Olha aí Mansinho, mansinho Tocou para frente Já anda Olha aí Sem pantinho Sem pantinho É A gente aqui faz um diferencial A gente bota os arreios bonitos A gente fantasia Os animais todinhos Para levar para o seu evento E todos são assim Esse aqui é o nosso toquinho O nosso menor que a gente tem A gente tem outro menorzinho ali Mostra lá Olha lá Olha o tamanho da criatura Setenta e sete centímetros Então está aqui na fila de abrilho Hoje que a gente está fazendo Dois eventos Um em Jaboatão E o outro E São José da Coroa Grande Já vou até uma tarde hoje E São José da Coroa Grande Amanhã É isso aí Querendo ter os animais Do seu evento Lembrando Que a gente tem alpaca A gente tem mini touro A gente tem mini coelho A gente tem mini carneiro E fazemos a diferença E fazemos a diferença Do seu evento Lacerda, Célia e Arreios Fazendo a diferença Por onde passa Vamos embora Valeu meu compadre Estamos juntos Olha aí Animais Muito manso Para você trazer a criançada Para passear Fazer aquele passeio bacana Lacerda, Célia e Arreios Na feira de cavalo e animais De Abrelima Nessa manhã de sábado 24 de agosto De 2024 E vamos embora Um forte abraço Para toda a turma Que acompanha o nosso canal O canal melhor do Nordeste Fazendo a pegada Na feira Um Lacerda, Célia e Arreios Com tudo para o seu animal Tudo para a vaquerama Olha aí Com sela E variedade E com ração também aqui Show de bola Lacerda, Célia e Arreios Com ração para o seu animal Nosso patrão Nosso compadre Fernando Vem para cá Visitar a feira Vem prestigiar também a feira E é seguidor do nosso canal É uma satisfação enorme Uma satisfação grande Venho aqui através do canal Quero mandar um alô Um abraço Para minha esposa, Marta As minhas netas Que estão lá em Igarassu E minhas filhas Fernanda e Eliet Um abraço Um beijão Valeu patrão Forte abraço Para toda a turma Que está acompanhando E a família também É isso aí É um prazer enorme Estar prestigiando essa feira E também ter um inscrito Com você Valeu Estamos juntos GC Camisas Personalizada Na feira de Cavalho e Animais De Abre Lima Hoje 24 de agosto 2024 Olha aí Show de bola Com quadro personalizado Chapéu Bota Camisas Eita Coisa boa Só aqui na feira Acessório para Toda a turma Da vaquejada Olha aí Diferente Reserva É isso aí GC Camisas Personalizada Fazendo a pegada Na feira Olha aí Vamos que vamos Chegando aqui Clarice Bom dia Clarice Tudo bom Tudo bom Bom dia Tudo bom E hoje tem promoção Qualquer dia de sábado Tem promoção aqui É só você chegar aqui Ela desenrola Gival desenrola Olha aí Coisa boa tem aqui Olha o chapéuzinho aqui Esse aqui é para criança Esse é para criança E o restante é para adulto Esse também é de criança Olha aí E boné para criança E adulto Tem aqui Para você que quer Trazer a criançada Para comprar Vem se embora para cá Olha essa percata aqui De couro Para você que quer uma percata Para ir para aquele passeio massa Aqui você encontra E esse chapéu aqui Estilo Dominguinhos Aqui também topado Na feira Cinto também tem Chapéu comum de vaqueiro Esse aqui dessa cor E esse aqui Eita coisa linda Show de bola na feira E logo a logomarca Vai aparecer no cantinho da tela Para você fazer aquele pedido Aquela negociação Aquela camisa personalizada Bom dia meu compadre Olha aí Telefone de contato Tudo bem Tudo jóia Tudo jóia Graças a Deus É ancolido Que a zoada É assim mesmo 91005279 Aceito cartão Aceito pix Tem uma variedade boa E logo a logomarca Vai aparecer no cantinho da tela Para você Comprar né E personalizar a sua camisa Para você que quer Para você que quer Consertar uma cela Um arreio Uma cabeçada Quer ajeitar um peitoral Aqui na Aqui no Burral aqui Na seca né Na porteira Aqui na porteira Temos aqui o nosso Compadre Luiz Com acessório Para todo animal Também vendendo Tudo para o seu animal Olha aí Show de bola O padre Luiz É o cabra Que conserta a cela Também Chega junto Aqui dele Bom dia Luiz Bom dia meu compadre Para consertar uma cela Qualquer objeto de couro Telefone de contato É oito sete e treinta e oito Vinte e oito Zero nove Conserta a cela Luiz Aí tu Aí eu conserta tudo Que que serve Cela Cabeçada Feito Tudo de couro Tem o seu de couro Eu Para você que quer Consertar qualquer objeto De couro Até bolsa mesmo Ele conserta E tamo junto Abraço para tu Luiz Que vamos que vamos Canal o melhor do Nordeste Agora vamos na parte Dos acessórios aqui Com o padre Jandeiroso Na feira de cavalo e animais De abelhinho Com ração Tudo para o seu animal Olha aí Ração aqui tem Farelo tem Para você comprar A ração é essa aqui É Queen Tropa Original Quarenta quilos E aqui está o farelo Para você comprar Acessório tem com força Aqui Para o seu animal Para você comprar Para achar reto Para tudo Olha aí Chega junto aqui Bom dia meu compadre Hoje A ração está de quanto ali É o saco De quarenta quilos É de Equino Bom dia Bom dia Forte abraço aí A todos os amigos e clientes Do melhor do Nordeste Tamo junto Pegador Já tem bagunça na feira Já né Vamos de jeito Olha Eu tenho a Purina Equimax A cem reais A tropa E tenho o farelo A quarenta e seis Por enquanto Parece que teve aumento Viu Melzinha a dez reais E os acessórios aí Vocês já sabem Vindo aqui A gente tem um desconto De jeito Nota aí DDD 819 8130 1551 Falar com o nosso compadre Jandaílson Um abraço Aquele que não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Deixe seu comentário Que amanhã é preparado Cuida É isso aí meu compadre Tamo junto E tem aqui Acessório com força né Olha aí Tem celote Tem tudo aqui ó Coisa boa Celote Peitoral Cabeçada Tudo O seu animal tem aqui O bacharré Tem um melaço aqui ó Top da galáxia aqui Show de bola Ferramenta pro ombro do campo Aqui tem Olha aí Olha aí Sando Andres Olha aí Com novidades na feira Olha que bacana rapaz Olha a candeca Do menino Candeca retada Isso aqui é um som Isso aqui É um som bluetooth E ainda é uma candeca Pra tomar Isso Candeca térmica Olha aí Uma candeca térmica Pra tomar uma cervejinha Aquela cervejinha bacana Tomar aquele suco geladinho Olha aí Olha aí Eita Sando é topado Olha pra aí Tem uma luzinha Ainda tem uma luzinha aqui ó Pra animar a noite Você pode Pode ouvir o somzinho a noite Olha aí Bota uma música aí Vou botar agora Aqui ó Aqui ó Leonel Rich Olha Eita rapaz Tá vendo o som? Olha Olha aí Coisa boa Bacana Diferente do desigual Novidade Diz o telefone aí 819 88577997 88577997 81988757 Se quiser caneca dessa Liga pra mim Que a gente faz um Precinho bom Viu? Olha aí É o som aqui tocando Olha aí Quem quiser uma caneca dessa Ele faz o precinho pra você Olha aí Show de bola Olha aí A caneca Tocando música romântica Ainda abre Ainda abre Eita rapaz Love songs né É o love songs aqui Já tem um abridor Tem um abridor ainda aqui ó Olha o abridorzinho Eita rapaz Negócio Diferente das iguais Na praia Na piscina Olha pra aí E além do mais ainda com romântica né Música romântica né Com romântica Internacional qualquer Com qualquer Tem bluetooth Olha aí Se quiser de vaqueiro Bota de vaqueiro né Bota de vaqueiro Bota sertanejo Bota vaqueiro Bota internacional Bota qualquer um É bluetooth Primeira qualidade viu Show de bola na feira Olha aí Coisa boa Caneca diferenciada Na feira novidade Nosso cumpadre Sandro né Sandro Sandro Andrei Cantor também né Cantor também Cantor popular Andrei Cantor formântico popular Olha aí Valeu Sandro Olha aí Casamento show É com ele viu O homem é topado Valeu Forte abraço Repete o telefone Oitenta e um nove Oito oito cinco sete Sete nove nove sete Oito oito cinco sete Setenta e nove noventa e sete Sandro Andrei O rei do escandeco Dixão Olha aí O rei do escandeco do som E também cantor O macho viu Vamos embora Valeu Tamo junto Vai mandar um alô Para toda a turma Que está assistindo E a família né Geral Aqui é Geral De Jardim Atrântico Estou mandando um abraço Para todos meus amigos De Jardim Atrântico E minhas amigas também né Que é Poucas Mas são amizades boas E aqui está meu irmão aqui Que é Andrei Adriano Ferreira Ferreira Cantor evangélico Diga alguma coisa para suas Cantor evangélico Para seus amigos das igrejas Dizer que amanhã vai ter evangelismo Em Maranguape 1 Estaremos Ali na avenida Nelson Fazendo um evangelismo Para trazer as almas Para o reino de Deus Amanhã Em Maranguape 1 Amém Tamo junto Misturado Valeu Forte abraço para vocês Foi um prazer Apresentar vocês Aqui na feira E Sandro Andrei E Sandro Andrei É uma figura Valeu É isso aí Vamos embora Vamos que vamos Aproveita e dá um joinha Para fortalecer o nosso canal É isso aí Tamo junto Se inscreva no canal Se inscreva e dê aquela forcinha Para a gente É isso aí Tamo junto Na feira tem novidade agora Para limpar chão É acessório para Utensílio para casa Aqui tem Aqui tem um milhaeirozinho Aqui Show de bola Para você botar aquela moedinha E fazer aquela reserva Eita Vamos simbora Olha o macho velho aí Bom dia Bom dia macho velho Esse milhaeiro aí Esse milhaeiro Para o cara guardar Debaixo da cama É O milhaeiro é para guardar A moeda aí Esconder debaixo da cama Está aqui O milhaeiro para a criança Juntar dinheiro Ensinar a criança Economizar É Estamos aqui Temos tapoé Temos tapoé também De todos os tipos Temos aqui O espregão mope Espregão mope Ele lava Esprega Ele espreme Ele enxuga Faz aí Faz aí Faz aí o esquema Faz o esquema aí Olha aí A demonstração Passa a pano Ele espreme E ele julga Eita Topado Show de bola Valeu 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 macho velho Obrigado meu irmão Obrigado É nóis Estamos juntos Eita figura Só para reforçar Ele vai dizer o telefone de contato Quem quiser reservar Para vir aqui na feira pegar Ele vai Ele vai reservar E você compra Olha gente Telefone para contato 9947-0462 Cláudio Cláudio Estamos aqui com promoções Eu trabalho em grosso e em avarejo Se vocês quiserem Que tiver interessado Tiver algum comércio Armazém de construção De supermercado Eu também trabalho em grosso Caixa fechada Dúzia Meia dúzia E quem diria é vocês Ok Valeu Conto com a presença de vocês Valeu Cláudio Estamos juntos Quem quiser adquirir Reservar um produto Do nosso compadre Ele vai reservar Para você revender também Olha aí Show Valeu Estamos juntos Cláudio Valeu Valeu E aí 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 O que é isso?